Dona Maria de Lourdes mora há mais de 30 anos no Parque das Laranjeiras. No ano passado, pagou 278 reais de IPTU. Em 2018, ela levou um susto quando baixou o boleto na internet. 832 reais. Acho que não justifica esse valor que eles estão cobrando a gente. Principalmente que a gente não tem iluminação que preste, a gente não tem assistência de roçagem. E não é só ela. Em Goiânia, são milhares de reclamações de moradores que tiveram o IPTU reajustado em até 400%. A Câmara dos Vereadores até tinha aprovado uma lei limitando o reajuste na inflação. Mas a Prefeitura entrou com uma liminar e conseguiu derrubar a lei no Tribunal de Justiça. A polêmica está longe de ter fim. O Ministério Público, por meio do Procurador-Geral de Justiça, Benedito Torres, entrou com o recurso para impedir o aumento do IPTU em Goiânia. Para o MP, a ação proposta pela Prefeitura contra a lei aprovada pelos vereadores está completamente irregular. O doutor Benedito apontou dois vícios de natureza processual. O primeiro deles é justamente não ter sido a Procuradoria-Geral de Justiça intimada antes da decisão que o Tribunal de Justiça tomou. E isso, pelo trâmite legal, deveria ter sido feito. E não foi. E a segunda questão é que um instrumento escolhido pelo prefeito, que se chama ação direta de inconstitucionalidade, não cabe. Por quê? Porque não está em jogo a defesa de uma norma constitucional. O Ministério Público espera que o Tribunal de Justiça volte atrás da decisão e barre o aumento do IPTU acima da inflação. Acredita, inclusive, que a população não deve pagar o imposto antecipadamente até que a Justiça se pronuncie. Eu recomendo que se espere. É o que a dona Maria de Lourdes vai fazer. Na dúvida, vai esperar. Não retorna o dinheiro para a gente de volta? Nunca mais. Não? Não. Não retorna. Então vou esperar, ver o que vai ser decidido. Então, vamos lá.